Na lei da selva o bicho mata pra comer E o ser humano mata o outro por matar Oh pai, pelos seus venha olhar Notícia no horário nobre da TV Mais uma mãe que chora pelo filho que jamais irá voltar Criança perdendo inocência Crescendo precocemente Sofrendo abuso e violência Cadê o amor dessa gente? Hipocrisia é clamar por Deus Se a dor do seu irmão não dói em ti Como é difícil viver por aqui Porque aqui não tem bala perdida Toda bala um inocente acha Vivemos com a incerteza Se um dia chegaremos em casa E só com fé em Deus Pra vencer essa batalha Que pra nós se torna diária Porque, porque aqui não tem bala perdida Toda bala um inocente acha Vivemos com a incerteza Se um dia chegaremos em casa E só com fé em Deus Pra vencer essa batalha Que pra nós se torna diária Que pra nós se torna diária Na lei da selva o bicho mata pra comer E o ser humano mata o outro por matar Ó pai, pelos seus venha olhar Notícia no horário nobre da TV Mais uma mãe que chora pelo filho Que jamais irá voltar Criança perdendo inocente Criança perdendo inocência Crescendo precocemente Sofrendo abuso e violência Cadê o amor dessa gente? Hipocrisia é clamar por Deus Se a dor do seu irmão não dói em ti Como é difícil viver por aqui Porque, porque aqui não tem bala perdida Toda bala um inocente acha Vivemos com a incerteza Se um dia chegaremos em casa E só com fé em Deus Pra vencer essa batalha Que pra nós se torna diária Porque aqui não tem bala perdida Toda bala um inocente acha Vivemos com a incerteza Se um dia chegaremos em casa E só com fé em Deus Pra vencer essa batalha Que pra nós se torna diária Que pra nós se torna diária Que pra nós se torna árdua e diária Que pra nós se torna deária Que pra nós se torna deária Que pra nós se torna deária